Vai, pôr cantando! Vai, pode cortar! Aqui é um filme, eu tô filmando só Tá filmando, vai, corta! Pode cortar aí o bolo aí Tá filmando Tá filmando, vai, corta! Segura o bolo aí Agora é eu, pera aí, pera aí Agora a jornada latiu, ó lá, 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 lá A filma lá! É o filme, ó É o filme, ó É o coração da sua letra Porque aí é a forma De ir, mas Bota lá a letra Mas não precisa chorar, não É o filme, ó É o filme, ó